Meu nome é Carlos Barbosa, sou gerente de equipamentos aqui na Rilma Mineração. Sou responsável pela aquisição e pela gestão de manutenção dos equipamentos. Como parte da minha responsabilidade, eu procuro tecnologias que alinham a produtividade ao baixo custo operacional. Nós ficamos muito felizes com a aquisição da CAT 972, que por muito tempo estávamos buscando um equipamento para atender a demanda de carregamento de pátio e também a aplicação aqui na rocha. Esse modelo veio atender os fatores de desempenho, produtividade e economia de combustível, provando ser o melhor equipamento no segmento. O principal motivo da aquisição da 972 foi apostar na confiabilidade dos equipamentos da Caterpillar. Esperamos com o tempo podermos ter a experiência de um baixo custo operacional, um baixo custo de manutenção, um bom valor de revenda, provando que o equipamento tem um ótimo custo total de operação. As tecnologias embarcadas na 972 provaram trazer ótimos ganhos para a nossa operação. O payload garante na operação de pátio que os caminhões sejam carregados com a carga ótima. Com isso, evita os transtornos, as viagens de volta ao pátio para carregamento. Além disso, a tecnologia do AutoDig, ela permite uma padronização no carregamento e facilitando o treinamento de todos os operários. A Caterpillar oferece, além de um ótimo equipamento, todo um suporte técnico, operacional e de manutenção. Nós nos sentimos acolhidos e com o suporte de toda a equipe de venda e fábrica. Isso pode garantir um melhor desempenho dos nossos equipamentos. A Caterpillar A Caterpillar A Caterpillar A Caterpillar